Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo uma dica do CDB Cartão de Crédito do PagBank. Eu quero explicar como fazer para aumentar o limite. Para quem fez uma nova aplicação aí no CDB Cartão de Crédito, mas na hora de ver lá, de conferir o limite, não aumentou, então você tem que fazer isso manualmente. E como que você vai fazer? Você vai acessar o aplicativo do PagBank, vai acessar a sua conta. Vamos lá, deixa eu abrir o app do PagBank aqui. Ok pessoal, abri aqui o aplicativo do PagBank. Eu acessei aqui a minha conta para me ajustar o limite, para me aumentar o limite do CDB Cartão de Crédito. Aqui na página inicial do aplicativo do PagBank, eu vou selecionar aqui a opção Cartões, eu vou clicar aqui em Cartões. Vai abrir essa página aqui, vai mostrar aqui o cartão ou os cartões. Aí eu vou selecionar o cartão de crédito, do CDB Cartão de Crédito. Eu vou clicar aqui sobre ele, vai aparecer o limite aqui. Aí abaixo eu vou selecionar aqui, mais opções. Cliquei em mais opções. Então, abriu essa página aqui. Aí eu vou selecionar a opção aqui, ajustar limite de crédito para aumentar o limite. Então, está aqui, eu estou com o limite antigo e eu fiz uma nova aplicação. Aí para me ajustar ele, para me aumentar, eu vou arrastar na barrinha aqui, vou colocar no limite máximo aqui e vou selecionar a opção aqui, confirmar novo limite. Eu clico aqui, confirmar novo limite. E pronto, limite ajustado com sucesso. Então, você tem que ajustar esse limite aí manualmente para você aí que fez uma nova aplicação do CDB Cartão de Crédito, do PagBank, PagSeguro. Mas aí foi lá, viu, e não tinha limite aumentado. Então, você tem que fazer isso manualmente, como eu já disse. Então, é só essa dica aí do CDB Cartão de Crédito, do PagBank. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até a próxima. Fui!